Ministério da Educação, o Governo da Austrália, facilita a formação com o apoio, liderança, mentoria, aprendizagem, alma, com a professora Nain Atosida do Anulo Ia Oikusi. Secretária Regional da Educação e Solidariedade Social, Inácia Tamela Hateten, o Governo da Austrália, a ajuda, prepara o recurso humano, e implementa o programa de apoio, liderança, liderança, mentoria, aprendizagem, alma. Eu agradeço ao Governo da Austrália, o Governo da Austrália, o DFAT, o PHAD, o Governo da Humanidade, o Banco Mundial do Timor-Leste. Eu agradeço ao Programa Alma, seja fácil, liderança, liderança, tableta, que utiliza o sistema digitalização para a observação de manor em Sira e o processo de aprendizagem e a sala de aula. E a parte de nós servem a avaliação de desempenho para o professor Sira, o professor de digitalização. Diretora Nacional Ensino Básico do Ministério da Educação, Estalita Soaresateten, o Programa Alma, que é o Programa Alma, que é o Programa Alma, que é o município de Sanulo, inclui Rawa. Nós temos o Programa Alma, desde 2015 e 2016, que é o município de Sanulo, que é o município de Sanulo. Nós temos o Programa Alma, que é o município de Tolo, 100%, e é o Ainaru, Ermera e Rawa. Nós temos o Programa Alma, que é o Programa Alma, que é o parceiro do Rawa. Nós temos o Governo da Austrália, de fato, nós temos o PHD, o parceiro de desenvolvimento humano, e nós temos o Banco Mundial do Projeto BES, que é o Programa Alma, que é o parceiro do Semento, que é o Partido Rawa. Formando Tibertyu Sasi, nós temos o Coordenador Escola Ensino Básico Filial Bausiu-Hateten, formação e ajuda o Coordenador Escola Sira, que é o serviço de Tewir Matadala. O Programa Alma Alma, que é o professor Sira, que é o professor Sira, que é o coordenador, diretor, o ajuntamento Sira, para ver, estabelecer cada escola, para ir lá ou tuir, onde vemos o programa IA. O programa IA é capaz, e eu espero que ir lá ou na FATIM, para ir lá ou na FATIM, e eu espero que ir lá ou na FATIM, para ir lá ou na FATIM.